Amor, deixa eu servir. Não precisa, não precisa. Eu tenho, não precisa. Obrigado. Amém. Eu te amo muito, meu amor. Eu também. O mestre. Falei, vovó. Vem, vovó, se quer ir. Quem fica com as minhas casas? Vamos com ele na prato, Lino. Eu não consigo entrar, mas eu não consigo entrar e saber o puro, é rato. É o maior!